É tão debaixo dos balas que a gente faz É tão debaixo dos balas que a gente sobe tudo E não se fica muito e não não quer fazer É tão debaixo dos balas que a gente come é tudo pra você Sem ninguém poder É tão debaixo dos balas que eu me aboro Canto tanto sem ninguém ver É debaixo dos balas que a gente entra pelo ebal sem ninguém ver Mas o que a gente faz é tão debaixo dos balas É pra ninguém saber o que é tudo debaixo dos balas E eu falo mais é tudo debaixo dos balas Eu te quero perder e eu falo mais É tudo debaixo dos balas que a gente faz É tão debaixo dos panos, é pra ninguém saber É tão debaixo dos panos, se eu cano mais É tão debaixo dos panos, hoje vou perder É tão debaixo dos panos, é cheio dos panos e tudo E não se fica muito, e tudo quer fazer É tão debaixo dos panos, que a gente come a proibar Você ninguém sabe É tão debaixo dos panos, que a gente é pelo cano Você ninguém vê É tão debaixo dos panos, que a gente é pelo cano Você ninguém vê